Xipalapala Info, edição 13 de agosto. A Covid-19 gerou níveis inéditos de violência dos direitos das mulheres em África e casos preocupantes de abuso das forças de segurança. De acordo com a Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, esta condição gravou a situação da pandemia da Covid-19. A Organização Mundial da Saúde estima que 42% das crianças menores de 5 anos de idade e 40% das mulheres grávidas em todo o mundo são anêmicas. Segundo a Organização, a vulnerabilidade das mulheres grávidas e crianças aumenta o risco da mortalidade materno-infantil. O número de vítimas de violência doméstica aumentou durante o período de emergência na província de Manica. De acordo com dados do Gabinete de Atendimento à Família e Menores Vítimas de Violência, de 1 de abril a 30 de junho do ano em curso foram registrados na província 116 casos de violência doméstica, com 33 caixas de homens e 83 de mulheres. Sabia que são raras vezes que a mãe não pode produzir leite materno suficiente para sua criança? Quanto mais a mãe amamenta, mais leite ela produz. Para ter o leite suficiente, a mãe deve amamentar sempre que o bebê quiser e assegurar que o bebê pegue bem a mama, isto é, que a bocanha à volta da parte escura da mama e não apenas o mamilo. Também é importante que o bebê chope até esvaziar a mama antes de passar para a outra ou até que ele largue a mama sozinho por estar satisfeito. Porque o primeiro leite que sai do peito é mais aguado e serve para matar a sede do bebê e o leite do final da mamada tem mais gordura e satisfaz a sua fome.